E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje estamos aqui na minha conta, a minha terceira conta, é mais fácil É a minha terceira conta, estamos aqui na Bruno Clash YT Vocês sabem que eu tô aí no parquinho da P.E.K.K.A, irmão Vamos abrir aqui, primeiramente já ganhando esqueletinhos e torre de bombas Já pra começar bem, esqueleto gigante, é meio trollzinho, mas beleza, vamos lá Bom, é o seguinte galera, temos aqui mais alguns baús, vamos abrir agora o baú de prata, arqueiras Bola de fogo, beleza, nada, eu queria desbloquear algumas coisas, mas por enquanto é difícil Vamos mais um grau grátis aqui, ouro, mais canhão e vamos mais uma gigante É, gigante tá bacana, acabei de colocar ele num nível superior Mas galera, hoje nós vamos fazer uma coisa muito diferente, galera É o seguinte, hoje nós vamos fazer uma trollagem Isso mesmo, nós vamos fazer uma trollagem e vai funcionar da seguinte forma Vocês estão vendo aqui as minhas cartas que eu tô utilizando Essas são as cartas que eu tenho liberadas no meu, na minha conta, né E a minha ideia foi o seguinte, eu peguei as cartas de menor custo Como vocês estão vendo aí, ó, exército de esqueletos, tem os goblins, goblins lanceiros, esqueletinhos e flechas Eu tenho cartas de 1 a 3 que podem ser utilizadas, eu coloquei de 1 a 3 E a ideia é trollar, tentar ver se a gente consegue ganhar utilizando essas tropas mais baratas do meu deck É o menor custo possível do meu deck, é esse, da minha opção no meu deck Seria esse realmente, então vamos testar com este deck Ver se a gente consegue ganhar ou se é difícil ganhar com um deckzinho tão leve Vamos lá, muitos esqueletinhos aqui atrás Colocar aqui os goblins lanceiros Nossa, peguei, peguei lava round Peguei deck aéreo, irmão Pode dar muito ruim Vamos colocar aqui, ó, a sequência Ai, vamos lá, flechas, ainda bem que eu levei flechas, é custo baixo, então funcionou Os servinhos, provavelmente nós não vamos tomar muito dano, não Vou colocar o cavaleiro na frente Ai, caraca, era pra colocar o cavaleiro na frente Vou aproveitar as tropas num contra-ataque Pelo jeito tá ficando 0 a 0 Tá, beleza É, vamos chegar um pouquinho com as arqueiras Com os goblins lanceiros, será que ele vai segurar? Vai tomar um danozinho Vai tomar um danozinho, pode ser que a gente empate aí Vai empatar, beleza Não tá muito ruim, não tá tão ruim assim Vamos ter que distrair agora esse baby dragon Não pode vacilar Goblinzinhos aqui pra distrair Nossa, balão É, galera, agora a gente pode tomar um dano muito severo aqui, mano Vamos dizer assim Vamos lá, colocando aqui Arqueiras do outro lado pra tentar segurar Nossa, bateu uma vez Tá, a gente tem que dar dano agora, cara Não tem esperança de outra coisa do que dar dano agora Será que ele vai deixar bater? Não vai defender? Vamos derrubando essa torre Nossa, pecão Meu Deus, que deck é esse do cara? Mas vai cair na torre dele Vamos levar Beleza Show Não precisei fazer mais nada Agora a gente tem que distrair ele com esse exército esqueleto De repente acabar com ele Vamos ver Coloquei aqui no meio Nossa, príncipe Que deck pesado é esse dele, hein, galera Quase que é uma trollagem dele comigo Vai dar muito bom Não precisei colocar o cavaleiro agora Beleza, vou jogar do outro lado o cavaleiro Com tropas atrás Vamos colocar o goblin lanceiro É, vamos Tá Vamos colocar aqui, ó Pra trás dele Pra poder fazer uma ajuda aí Um combo Ver se a gente consegue colocar um dano O cavaleiro bateu Mas nada muito forte Tá bom Estamos com 1x0 Mas a nossa torre já praticamente caiu, né Então não conta muito Eu tenho que tomar cuidado com o balão dele, cara Esse é meu medo O balão... Foguetão Ele gastou... Ele... O que que ele fez, mano? Ele errou o foguetão O que que ele fez, gente? Caraca, irmão Nunca vi isso O cara jogou foguetão na ponte E... Provavelmente ele errou mesmo, cara Joguei flash em cima do turno Não quero nem saber Eu vou levar isso daí Botou o príncipe ali Ele errou realmente o foguetão Vamos levar a torre dele Nossa Mas ficou muito pouco Vamos de goblinzinhos aqui Tá Cara, tá muito bom pra gente Porque ele vai derrubar uma torre minha Em algum momento que ele acertar O foguetão Não vou nem defender aqui Tá Vamos ver aqui o que a gente consegue nesse balão Porque o balão não pode chegar na minha torre principal Porque tá 2x1 agora Tava 2x0 Agora 2x1 Tá, vamos lá Eu preciso defender esse combo Colocar goblinzinhos aqui atrás Tem arqueiras também pra segurar se precisar Goblinzinhos pra estourar tudo ali Se precisar também E mandar um obrigado aqui Porque 5 segundos Não vai dar pra ele Tem príncipe ali Mas já era, irmão Risadinha pra você Muito bom Top demais, galera Top demais Ele mandou risada ali Conseguimos 30 troféus E mais um baú de prata Cara Deu muito certo Eu não acreditei Mas uma coisa é certa Ele fez umas cagadas No meio da partida Jogou foguete na ponte, mano Ele jogou foguete na ponte Ele tinha o baby dragon Pra alterar todas as minhas tropas Praticamente O baby dragon É Cara, ele tinha o príncipe Ele tinha o lava round Ele tinha balão Cara Eu não entendi até agora Como ele perdeu pra esse deck, galera Dá uma olhada no deck que eu levei É tudo carta 1, 2 e 3 Só isso Não tenho mais nenhuma carta Que seja mais leve Do que essas no meu deck Foi isso que eu escolhi E a trollagem Eu acho que deu certo, né? Acho que deu certo a trollagem, galera Esse foi o deck aí, ó Goblinzinhos Esqueletos E flechas, galera Foi isso, galera Essa foi a trollagem aqui No parquinho da P.E.K.K.A. Comenta aqui embaixo Nesse vídeo Qual a próxima trollagem E se você quer que eu coloque Um clã pra gente Pra vocês poderem entrar comigo E fazer trollagens Essa conta basicamente É conta de trollagem, galera Então, se você curtiu Já deixa aquele like aqui embaixo Pra fortalecer É isso aí Likezinho pra fortalecer Se inscreve no canal Ativa o sininho Não esquece Se inscrever no canal É muito importante Não vacila É nóis Um abraço Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me